Me fala uma coisa, você participou do Dominó, ali com o Rodrigo Faro, bonitinho ainda, bonito ainda, quer dizer, mas ainda mais mocinho, 18, 19 anos, e ali você comprou os direitos do Gugu, do Dominó. E agora você vai voltar com o Dominó? Como é que é? Você vai formar um novo Dominó? É, bom, é assim, na verdade, antes da morte do Gugu, ele queria que essa marca fosse para alguém, certo? E, graças a Deus, ele pediu para o Júnior, que é assessor dele e da Promoarte, que essa marca fosse para Ítalo Coutinho. Por quê? Ítalo, coloca um pouquinho mais seu microfone perto da boca, porque estão falando que o teu microfone está baixo. E agora? E agora, minha gente, oi. Agora está bom. O locutor aqui, Brasil, ao lado do meu amigo. É isso. E aí ele pediu que essa marca fosse para as minhas mãos. Entendeu? E ela chegou, tem uns três anos e meio já. Está tudo certinho com o NPI. Está tudo organizado, certo? Quando eu estava lançando pela gravadora MM Music, veio a pandemia. Eu disse, nossa senhora, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo mesmo. E aí, quando foi... Tem um ano e meio atrás, mas essa mesma gravadora disse assim, Ítalo, eu quero gravar uma música com você. Eu disse, oi, sorry? Como? Não, quero sim. Essa gravadora quer gravar uma música. Eu disse, minha nossa senhora, mais uma vez... Ralei-me. Eu já tenho mil coisas na minha cabeça. Ralei-me, minha nossa senhora. Eu tenho cinco cachorros. Meu esposo, sabe? Duas pizzarias. Duas pizzarias. Orquestra de casamento. 80 pessoas. 80 pessoas, sabe? Orar o almoço e tudo mais. Tem minha carreira ainda... Aí, meu esposo disse assim, Paiinho, isso aqui é um sinal de Deus. Aí, eu disse, tudo bem. É, mas por favor, me ajuda mais gente para me ajudar. Eu consegui, graças a Deus. Não, as coisas estão vindo assim. Tem um ditado muito grande, né? Mas e aí, você vai montar? Peraí, macho, tenha calma, deixa eu... Vai lá. Eu vou montar assim. Gravei a música, ponto. Aí, fui para Paris, gravei o clipe lá. Lá, em São Miguel dos Milagres. Que é lindo. Isso mesmo. E o clipe está sendo lançado hoje, gente, no YouTube. Uau, que legal. Meu clipe é maravilhoso, gente. A vontade de você. Olha. E você completou 50 anos. 50 anos, isso mesmo. Que legal, né? Nunca é tarde para a gente começar a correr a tradição da gente. Nunca é tarde. E aí, conversa, vai, vem, vai. Aí, o presidente da gravadora, Maurício Melo, disse assim... E tinha um... Vamos voltar com o Dominó. Eu disse, pronto. Então, vai ter essa pré-seleção no Brasil inteiro, entendeu? Do novo grupo Dominó. Para a gente sair aí, ó, matando. Mas isso ainda. Vai me deixar mais doido ainda. E você está feliz? Eu estou muito feliz, Felipe. Olha, é uma fase muito linda, muito gratificante, fantástica. Eu acho que tudo acontece no momento certo, na hora certa. E a vida é assim. Entendi.